Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma 5ª Técnica. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2017. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, analista e consultor de valores imobiliários. E nós, como sempre, vamos analisar os mercados do Brasil e do exterior. Algumas novidades interessantes aconteceram nessa última semana em termos de análise técnica. Eu vou mostrar a vocês e vou fazer também uma análise que eu fiz há um tempo, dois dias atrás, de um ativo que, segundo a análise técnica, está dizendo que vai subir 10 mil por cento. Eu vou estar mostrando aqui em primeira mão, ou quase em primeira mão, publiquei apenas num grupo do qual eu participo, para vocês aqui da 5ª Técnica. Algo que eu acho que todo mundo deveria se instruir e vou adiantar, chamado Bitcoin. Mas vamos lá. Começando com o índice, como sempre, com o índice Bovespa à vista. nominal. O que que nós temos de interessante? Bem, na semana passada falamos que nós estávamos testando esse nível de resistência. Vamos ver quantas andamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós tínhamos rompido esse nível de resistência e eu disse que nós tínhamos tido um candle de indefinição e outro candle aí que faziam com que subisse a bandeira amarela em relação ao que estava a esse rompimento. E falei que se nós tivéssemos uma reversão ele seria considerado muito baixista. Então essa reversão eu entendo como sendo um bull trap. e bull trap, como eu já disse muitas vezes na 5ª Técnica, eu considero a mais importante indicação técnica. Isso acontece e parece tornar claro que essa reta suporte que vem a ser a reta suporte do Trump, ou seja, o rally do Trump está terminando, né? Aliás, o rally do Trump é daqui, né? Subiu, caiu. Não é sempre que o rally do Trump começa em novembro. Mas enfim, então nós temos um bull trap nesse último topo e vamos ver que topo é esse. Esse último topo é, na verdade, isso aqui tudo. Esse último topo tinha sofrido um bull trap em final de outubro. O mercado volta, rompe de novo esse topo e faz essa reversão que nós tivemos na segunda-feira. E isso é absolutamente baixista, na minha opinião. Então nós estamos baixistas no curto. Eu estou vendo isso aqui também como uma bandeira de baixa. Então baixistas no curto, médio e longo prazo no Bovespa à vista. Vamos ver aqui o Bovespa futuro. Onde a gente vê, constata, né? Esse é o Bovespa da Enfoque. Vou fazer uma coisa aqui. Esse é o Bovespa da Enfoque, esse é um gráfico artesanal. A gente ajusta ele a cada dois meses, né? Quando do vencimento dos meses futuros. E aqui a gente vê que os preços testaram essa reta de resistência por uma vez. E agora deixaram um topo um pouquinho inferior a esse último topo, que pode ser considerado como mais um topo nessa reta. Deixaram aqui uma reversão, como a gente podia chamar de estrela da tarde. E depois da reversão de segunda-feira, aparentemente nós estamos fazendo uma acumulação que tem característica de bandeira de baixa. E por isso nós continuamos baixistas no curto, médio e longo prazo. Acho que o Bovespa deve rapidamente cair para testar seu próximo suporte a 62. e no médio prazo deve testar novamente o fundo de dezembro a 58. Eu queria informar que nós vamos fazer uma quinta técnica mais rápida hoje, porque eu estou com um pouco de problema na garganta e não sei se eu aguento falar muito tempo hoje. Mas vamos lá. S&P. O S&P deixou, no meu entender, uma indicação ainda mais baixista. No mínimo, no curto prazo. Veja. O rally do Trump, que começou aqui. Bem, nós, só para lembrar, os preços testaram o topo de 2 mil, e nos produziram um bull trap. Testaram o topo, encontraram resistência aqui nesse nível, romperam e desromperam, provocando um bull trap. Depois romperam essa reta suporte, essa reta é muito importante, é a reta que vem lá de baixo do fundo do subprime, é uma reta extremamente confiável. O fato de ela ter sido rompida me dá direito de entender que os preços devem corrigir Fibonacci, que agora eu já estendi para essa última alta. Vou só destacar esse Fibonacci aqui. E o primeiro nível Fibonacci está a aproximadamente 34% dos níveis atuais. muito bem. Então, bull trap, reta rompida. Depois, minha gente, nós tivemos um outro bull trap, porque o mercado aqui rompe de novo essa que eu já disse algumas vezes aqui, é a mãe de todas as resistências. Esse é o ativo mais importante do mundo e nós estamos no topo histórico dele. Então, rompeu uma vez, bull trap. Rompeu de novo, novo bull trap. E aí entra o rally do Trump. Após a eleição do Trump, o mercado sobe. Se a gente fizer no semanal aqui, a gente vai ver uma coisa interessante. Rally do Trump e deriva. Deriva indica perda de força desse movimento. Então, nós estamos vendo uma perda de força do rally do Trump. Perda de força do rally do Trump. O mercado tende a cair, na minha opinião, de analista técnico exclusivamente. Volto aqui para o gráfico diário. E isso deve provocar os preços baterem aqui nessa pretensa reta suporte, que é essa retinha aqui que começa no fundo de 2016, de janeiro de 2016. Não é tão pouco importante essa. Eu acho que ela já tem três pontos, porque isso aqui dá para ser considerado um ponto nessa reta. Então, eu acho que os preços caem para R$2,200. R$2,200 é esse nível. E aqui eles vão encontrar esse topo aqui, que é um nível de resistência. Era um nível de resistência que passa a ser suporte. E encontram também a reta suporte. Então, se isso acontecer, como eu acho que essa e como essa deriva para estar indicando, e também a gente não pode também desprezar que nós tivemos uma acumulação, os preços romperam com um gap e segunda-feira o mercado fez um outro gap, que não foi preenchido. Então, eu acho que isso aqui está com toda a pinta de se tornar uma indicação de reversão, que a gente chama de BB abandonado. Clímax de alta, clímax de baixa. Clímax de alta com rompimento na terça-feira da semana passada. E aí, segunda-feira agora, a reversão com esse novo gap de baixa. Então, isso aqui deriva e isso aqui pode ser considerado uma acumulação com resistência aqui na faixa de R$2,280. E uma reversão. Então, eu acho que os preços caminham aí para os R$2,200, talvez para os R$2,190. E aqui, nesse lugar, quer dizer, o contexto é muito importante. Onde estamos? Nós estamos no nível mais alto da história dos 120 anos de existência da Bolsa de Valores no mundo. Sim, porque a Bolsa de Valores começa em 1900, então temos cento e poucos anos aí. Nós estamos no nível mais alto da história. Uma taxa de juros podendo subir ou podendo subir com ações violentíssimas no sentido de fomentar a inflação nos Estados Unidos. Qualquer indício de inflação vai ser interpretado como aumentando fortemente a possibilidade do Banco Central Americano subir taxas de juros. E isso é fatal para o mercado que está no topo. Então, a gente já está achando faz tempo, só que a gente tem consciência também que do outro lado estão o Banco Central Americano, o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês. E esses caras não soltam o osso tão fácil, mas também tem o outro lado, o mercado antecipa. Tem uma consideração que eu queria fazer com você... E aí